Bom galera, mais um vídeo que a gente estamos aqui do K-Drop, e é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer algo bem interessante. E a gente só vai fazer isso galera, porque a gente é doido da cabeça, e eu também tô seguindo a cabeça do Cachorro 337, o Cachorro 337 fez algo parecido também. Guys, hoje a gente vai abrir uma das caixas mais caras do site. A caixa está avaliada em mais ou menos 2.300 reais, 2.300 reais mano, em uma caixa, a caixa é mais cara do K-Drop. E a gente tem atualmente 10 mil reais mais ou menos, então a gente pode abrir umas 4 caixas, mais ou menos isso. A caixa é cara? É, mas ela pode vir só itens caros. Pode vir itens ruins, claro, toda caixa tem que ter item ruim. A chance de você conseguir uma baioneta de 5 mil dólares é grande. Mas antes de continuar galera, eu quero explicar pra vocês o seguinte, sobre um sorteio que eu tô fazendo aqui de 5 facas. Tem um link na descrição, você só precisa depositar 2 dólares e você já vai estar participando. Como a gente não tem tantos depositantes, a chance de você ganhar é tipo de uns 60, 70%. Então se você tá vendo esse vídeo e conhece o K-Drop, ou quer depositar no K-Drop, lembra de utilizar o promo code DNXCSGO. O link tá aqui na descrição, pra ficar totalmente seguro, organizado e bem feito. Você pode depositar via Pix, Paypal. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Se fosse vocês, ia lá urgente, porque é algo que é super válido. Imagina você ganhar nada mais ou menos que umas... Você pensa se é sortudo e ganha 3 facas de uma vez? Acho que não. Mas são 3 facas pras 3 jogadores diferentes, tá? E lembrando, é um sorteio que tá sendo realizado dentro do K-Drop, não tem nada a ver comigo. Tem a ver comigo sim, claro, você vai precisar usar meu cupom. Mas só que tipo assim, assim que você for realizar o sorteio, você receberá automaticamente dentro da sua conta do K-Drop. E tá aqui, ó, a mesma coisa isso aqui, ó. Tá vendo esses sorteios aqui? É a mesma coisa. O link tá aí pra vocês participarem. Como eu falei pra vocês, galera, essa caixa é 450 dólares. Eu pedi o editor pra colocar o valor em reais aí pra vocês, pra vocês não se assustarem. Mas em compensação, a gente tem uma chance pequena de ganhar uma luva Pandora Box de 12 mil, foco, dólares. Quantos que dá 12 mil dólares em reais aí? Mano, é muito saldo. Vamos lá, tem uma M4A4 Hall. A mais cara pode ser vendida a 6 mil dólares. 6 mil dólares também, olha o valor. É muito caro, tá ligado? Então tipo assim, às vezes você vai abrir uma caixa, você tem que ver quais itens valem a pena. Então tipo assim, vamos tirar aqui de onda, quais skins não valem a pena. Não valeria a pena uma navaja. Não valeria também a pena muito essa M4 aqui. São as skins que não valeria tanto a pena. Essa da Masco Steel, só essas 3 mano, só essas 3 skins que não valeria a pena. Qualquer uma que dropar, eu acho que já é super, super válido. Então vamos começar uma por uma, seja o que Deus quiser. Tá galera, uma por uma rapaziada. Vamos lá, 3, 2, 1, vamos. Ai, boa rapaziada. A primeira caixa, eu não vi mano, mas ela estava no modo rápido velho. Já pagou 1.611 dólares. WTF mano, mais ou menos o que eu já tinha velho. Tá suave rapaziada. Se eu ganhar 4 navaja, eu acho que a gente tá suavinho mano. Meu Deus do céu. Olha só como que drop é bom galera. A gente ganhou uma Glock Fade Factory New. E lembrando mano, não queria falar nada não. Mas essa Glock aqui, ela costuma mano, tá vindo muito mais cara tá. Ela tá vindo muito mais cara. Eu não acho que ela vale só 1.600 não, ela vale 2.000 dólares mano. Todas essas Glocks assim valem 2.000 dólares. Eu já ganhei mano, o que eu ganhar aqui ó. Esses 1.600 dólares é lucro mano. Que isso mano. Agora até o cachorro ficou com inveja dessa abertura velho. E o cachorro ficou no... Ganhou, mas não ganhou, entendeu? Vamos lá rapaziada. Vamos abrir mais uma. Seja o que Deus quiser. Caraca rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Hum... Deia da maço. Mas não tem problema mano. E aí Factory New? Não veio, Minamayor. Tá bom. Vamos lá, vamos mais uma. Abertura, a abertura aqui é caríssima rapaziada. Mas vamos lá. Vamos ver, boa! Beleza. Mais uma skin suave. Tá. 270 dólares. Veio a mais assim né, um better skin. Mas tá bom. Vamos lá, vamos abrir mais uma. Caraca rapaziada, eu tô com medo mano. Do que possa vir daí. Ah não mano, navarra não, navarra não véi. Navarra não véi. Beleza rapaziada. A gente finalizou aqui ó. A gente já tem cento e poucos dólares. Eu vou vender essa navagem, porque eu não vou querer essa navagem, porque ela é muito zoada. Mas vamos ver uma base de quanto que a gente pegou. Aqui dá pra ver ó. 2 mil dólares que a gente tem. Só com a Glock Face, tá bom? Não tá tão ruim rapaziada, porque a gente começou com 1.800 e pouquinho. Poderia ser melhor? Poderia. Então eu vou gastar galera, 170 nessa aqui. Não, na realidade eu vou ser mais esperto véi. Eu vou abrir duas caixas dessa aqui de 90. Vamos lá, vou abrir duas dessas de 90. Quem sabe não dá bom né? Melhor do que eu abrir uma só. Vamos lá. Dependendo se o item vier muito ruim, eu vou pegar e vou vender e abrir outra caixa, tá bom? Porque dá pra gente abrir 3. Olha, não sei se vai pagar. Não pagou. Eu vou até vender. Já vou até vender e vou abrir mais uma. Vambora. Vou abrir mais essa e mais outra né? Era pra mim abrir só duas e ter o Profit garantido. Vamos ver o que que vem aqui pra nós. 30 dólares também não foi bem bom. Vou abrir mais uma. E se não vier nada de interessante, eu vou vender também. Ver se a gente ganha algum Profit mano. Golden Shantikos Fire. Tem que se infectar em mim. Não mano, vi só item pancada véi. Papo 10 aí ó. Fizemos upgrade eu acho que a gente vai ganhar. Save. Save, 45. A gente faz o upgrade pra dois mais uma vez. Vamos ver se paga. Ai, não precisava fazer isso. Já tinha lucrado.